Esse é meu rio Uma coisa sobre religião Um lance de uma terra Que não tinha nada e tem tudo Você moraria lá, como é que você vê isso? Bom, primeiro, Rés, que faz tempo Que eu não te vejo Boa tarde, boa noite, bom dia Enfim, é uma emoção Muito grande poder falar dessa terra Sagrada, porque o solo É sagrado, é democrático Várias religiões Elas convivem Não digo Numa harmonia Que você não acredita Eu não tinha a menor ideia Do que eu iria encontrar Eu sou católica, não sou Católica fervorosa Não sou judia, não sou muçulmana Mas eu pude perceber a fé Naquele local A fé remove montanhas mesmo Agora você foi Em lugares turísticos e lugares não turísticos É proibido Um certo lugar você passar Essa fronteira não pode, existe isso Existe A gente foi No monte Golã 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 Você consegue ver o Líbano E Lá de Desse monte Golã A gente consegue ver o Líbano Mas não consegue Ouvir o barulho Nem nada Que está acontecendo Durante o dia Parece que a noite Consegue se ouvir Uma confusãozinha E essa cerca Ela tem uma característica De que Se alguém tentar Ultrapassar essa cerca Se alguém tentar invadir Israel Tem um detetor Que você localiza E um localizador Daquela pessoa Exatamente no local Então a gente está O pessoal de Israel Está extremamente treinado Para identificar A primeira invasão Se é que vai ter Bom, falar com o Cida Moraes É falar de show de arte Vamos para a Tela Vivo E Tela Vivo O que é Tela É Rio de Janeiro São Paulo Ou menos Cara, Tela Vivo Já diz Tela Vivo É uma vida É um É 24 horas no ar É barzinho É É uma mistura De turista Com pessoas Que É morador De Tela Vivo E todas as religiões Também Todas Assim, nacionalidade Eu tive a oportunidade De ir A uma Praça E essa praça Ela tinha Uma característica De casas Espalhadas Por todo Todo o caminho E esse Esse caminho Quando os ingleses Quando os alemães Retornaram Eles trouxeram A tecnologia Trouxeram um monte de coisa Ali para Tela Vivo E queriam Conservar essas casas Mas essas casas Tinham que sair do lugar Para poder abrir espaço Para o desenvolvimento Das ruas Das Das Boulevares Então o que aconteceu? Construíram Uns trilhos Subterrâneos Colocaram essas casas Desses alemães Em cima dos trilhos E conseguiram Localizar melhor Essas casas Que hoje Elas são abertas Vendem Serviões Artesanais E o nome Desse lugar Se não me engano É Charona Market Tem de tudo Tem tudo ali E a juventude Toda Burburando ali É um burburinho Só E o deserto Falando-se Israel Tem que ter o deserto Os camelôs Os camelos Não estou de camelô Os camelos Como é que é isso? Bom, isso É lindo 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 Você A gente pôde Ter a oportunidade De visualizar O deserto Quando a gente Estava chegando Perto do Mar Morto Foi Primeiro que O Mar Morto É uma coisa Assim Espetacular O caminho Antes de chegar Ao Mar Morto Nós paramos Num povoado Beduíno E Que ofereceram Um almoço Para nós turistas E deram Algumas Pinceladas Do que era Esse povo Esse povo Tem uma característica Que eu achei Muito bacana De se eles Oferecem Uma entrada A você Te convidam E dependendo De como você Se comporte Eles colocam Uma certa Quantidade de café Na sua xícara Se eles Colocam O café Até a boca Senão que você Não é uma pessoa Bem recebida São dos hábitos Se coloca um pingo E recolocam Mais outro pingo É que você pode Continuar Ali conversando Com eles Da maneira Que é sentada No chão Nas almofadas Deles E se você Está satisfeito De café Você começa A balançar a xícara Aí eles já sabem Que você está satisfeito E eles Tornam A tua vida Bem melhor Do turista Agora Não pensem Vocês Que eles vivem Somente De sentar no chão Não Existe Uma Uma Como é que se diz Uma Uma O rigor sanitário Da comida Que é servida Tudo com louva Tudo muito bem feito Agora Eles Preservam A cultura Beduína Isso aí É fato São em cabanas São São em cabanas E tem os camelos Que eu tive a oportunidade De andar No deles Morri de medo É meio desconfortável Mas eu fiz um passeio Quase caí Se é que eu não caí Acho que eu me lembro Que eu caí Em cima De um beduíno Mas Ele ficou calmo E eu também Mas Tanta coisa E durante o deserto Você não acredita Que tinham coisas plantadas Por exemplo Uma plantação de melancia Tâmara Queia Tâmara 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 Queia Damasco Damasco Mas Tâmara você via Com maior facilidade Que o clima É mais Propenso Propenso Para ter Aquele tipo De vegetação Tinha também Banana É uma coisa Que você não vê Com facilidade Tem palmeiras São os outros São os oásis São os oásis Mas a tâmara Ela fica mais bem localizada E é mais fácil De você Azeitonas também Todo tipo de azeitona Aí eles Fazem o azeite Que mais que tinha E tinha Tâmara Tinha melancia E o que que precisa Para se plantar Num deserto Eu te pergunto Olha Eu sou leigo No assunto Eu acho que no oásis Pode ter um Um pouquinho de sombra Para poder Elas sobreviverem Olha O que precisa É vontade Porque Com certeza Se você tiver Muita vontade Que Esse povo Israelense Tem A coisa que mais Eles sabem fazer É reconstruir É começar Do nada Então eu fiquei Muito emocionada Porque você vê Um deserto Que não tem nada Árido Não tem nada E de repente Você vê uma plantação Do lado direito Do lado esquerdo Aí você vê E você olha para o céu Você vê um Bando de pássaros Rumando para o sul Poxa Cara É maravilhoso E tem uma coisa interessante A gente esteve Num lugar chamado Massada Que tem É um caminho Que foi de uma Foi uma fortaleza Do Do Se não me engano Do Herodes Que construiu praticamente Tudo que nós temos Lá na Israel E Do lado direito Embaixo Você vê Um auditório Para óperas Que eles conservaram Até hoje Quer dizer As pessoas saem Da cidade grande Para ver ópera No meio do deserto É idíssimo O brasileiro é bem recebido Extremamente bem recebido É amado Acho que por todo Todo mundo ali De Israel Você voltaria lá? Voltaria Claro Com certeza Moraria lá? Aliás Antes de falar Aliás É Eu acho que Morar é uma coisa Mais Mais séria Porque embora a terra Ofereça muitas oportunidades Eu acho que você tem que Dominar um pouco o idioma Isso teria que ser pensado Mas eu moraria sim Não tenho o menor medo De morar em Israel Eu acho que Morar no Rio de Janeiro Que é perigoso Israel Israel você tem tranquilidade Você não deixa de estudar Você tem Qualidade de vida O que está faltando aqui nesse país Qualidade de vida Bom cedo Obrigado pela entrevista Tão elucidativa Você está emocionado Eu estava vendo Você recém chegou E que volte nas nossas atrações No Rio de Janeiro Você brilhar aqui No Gente Carioca Obrigado Shalom Shalom Toda arabá Toda Toda É isso aí Fernando Rest Para o Gente Carioca E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais E lembre-se Sempre é meia noite Para a segunda Canal TVC 6 da NET Não troque de canal O que há de melhor No Rio de Janeiro E agora Mais novidades internacionais E com vocês Fiquem um pouquinho Meu grande público Com Israel Não troque de canal Não troque de canal